Música Adoro essas reduzidas Rapaziada, a gente esqueceu de fazer a introdução Então vou aproveitar agora pra fazer Que a gente tá gravando a continuação Nesse vídeo vai ter uma Lamborghini SVJ Mostrando todos os detalhes por dentro Por fora, bem de pertinho pra vocês E depois passou um dos GTRs mais bonitos Que eu já vi na vida, na moral Aproveita pra se inscrever no canal Porque todo dia tem dois vídeos novos por dia Comenta lá embaixo qual você prefere O GTR ou o SVJ Tamo junto, bora pro vídeo Música Abacatão bonito né Mil Abacatão? Abacatão Pode falar que você nunca viu uma Audi RS Acho que essa é a 6 que é muito grande Com uma cor tão bonita na vida Meu Deus do céu, que cor linda Rapaziada, duas coisas Maravilhoso o Chug Cobra Só que eu não sei Se é original ou se é réplica Porque tem muita réplica no Brasil E editor, volta Dá uma olhadinha na placa Olha a esquerda Adoro essas reduzidas Olha a cor maravilhosa do mundo lá Meteu louco Foda, se foi na contramão Eu tenho um mal de RS6 Com a cor e a aumenta do mundo Eu posso andar na contramão Foda, se sente É por isso que eu sempre falo O melhor jeito de assistir nossos vídeos Daqui na Avenida Europa É com o fone Porque você consegue ouvir essas reduzidas Do melhor jeito possível Essa alfazinha é a coisa mais linda E vou te contar uma novidade Que eu não sabia Leandro Gote que me ensinou As GT3 RS É pior do que as GT2 Porque é o contrário Não é com o número mais alto É melhor É o contrário É tipo o Podium Tá ligado? A GT3 Aí tem a GT2 Que é a Turbo E a GT1 Que não se fabrica mais Eu acho Já fizeram uma vez Não lembro direito Faz assim ó 10 segundos De produção De cada carro Do Cobra E da GT3 Valendo Vai 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 segundo né Então Valendo Vai Vai Parece o Tempra né, tem pra ver, o Tempra é bonitinho esse carro Esse ronco desses três cilindros é muito bonito né velho Eu falo velho, só pegar um upt si e colocar um escapamento da hora fica igualzinho É sério Bateu o carro, tá precisando de farol de milha, farol, retrovisor, para-choque, qualquer coisa Vai nas e acessórios, irmão, é o melhor custo-benefício que tem de longe Tem aquele link deles na descrição, vai lá que você não vai se arrepender E meu Jetta teve peças dele, meu SI já tem peças deles Os caras é bom, os caras é bom Dumbzinho tá dando dica hein Normalmente carro mais assim a gente não coloca, né mano Era um M3 prata acetinado, fosco, fosco acetinado Coisa mais linda, mano E ó, se quiser envelopar, usa o material autáquico Meus carros são feitos com eles, tem o link na descrição, fechou? Opa 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 Assumo que nesse momento eu queria ser aquela criança Você falou aquele bagulho berrando pra caralho É V10 essa porra eu acho pelo ronco, mano Tomar no cu Parece um Porsche dando curto E aí, tá bom, quer mais? Mustangão 9.5 se não me engano Mostrando o R8 indo embora Vai lá Opa 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 É errado Espera aí, eu não entendi o que você falou É errado É errado fazer aquilo? Se o cara roda, bate, acerta alguém É errado Olha aí galera, ah não, não é um Fusca Porsche, parecia Mas olha Olha uma coisa linda Parece que não fusquinha a Porsche Uma coisa mais linda Rapaziada, a gente parou aqui pra vir comer aqui no posto Mano, olha isso que a gente tá aqui dentro Meu Deus, é uma coisa linda Segura esse take pesado Slava Slovana Tchau 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 Cê tá louco, viado. Pô, deu pra ouvir o coração tá acelerado, velho. Olha a cor desse GTR, mano, olha a roda do GTR. Tiozão, mano, deu pra ouvir ele vindo lá da Marginal, velho. Deu pra ouvir aquele carro vindo. Meu Deus do céu, que sonho é esse? Esse carro é capa do vídeo, pai. Poucas. Esse carro é capa do vídeo. Nossa. Pô, na moral, a gente vai se fuder, velho. Vai se fuder, que vocês vão ganhar muitos sonhos, velho. Pô, é o segundo GTR mais bonito que eu já vi na vida, velho. Só perde pro Davi Amoracite quando eu tava com o Liberty Walker dele, velho. Pô, vai tomar no cu, velho. Meu Deus do céu, que bagulho lindo. Ele não chega a ser um Nardo, né? Um Nando Reis. Ele é meio, ele é um pouquinho mais claro assim, cara. Um bagulho único. Na moral, rapaziada. Eu tô sem palavras, velho. Na moral, é com certeza o GTR mais bonito que a gente já viu passando aqui na vida da Europa. Aqui na vida da Europa nunca passou algo tão bonito assim, GTR. Ó a Porsche. Opa! Desculpa, mas eu não tô nem aí pra Porsche. A Porsche é maravilhosa, velho. O Ronco é maravilhoso, é a Turbo, mas, mano... Aquele GTR... Quase te falaram do GTR, cara. Não dá, eu vou sonhar com essa desgraça. Eu vou sonhar, velho. Eu quase levantei e saí correndo pra dar um abraço naquele cara, velho. Quando você vai ver um Uno e um Fusco acelerando junto assim, coisa mais linda, né? E ó, agradecimento a ele que conseguiu o vídeo do GTR acelerando. Ele tava gravando lá, rapaziada, e viu o GTR passando. Aí ele pegou e veio aqui mandar pra gente o vídeo dele acelerando. Porque como ele não acelerou aqui, aquele Ronco maravilhoso merece, né? Desgraça! Imprestável! Caralho, hein? E aquele GTR, velho? Ah, se fuder, Rodrigo, chegue. Então não dá. Opa! 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 Vem, deixa eu ir lá, beleza? Um abraço, tudo de boa aí, tá? Valeu, tudo bem, tchau, tchau! Esse cara contribuiu mais com a reserva de cantareiros do que todos nós, ele não lavou o carro, se ele tivesse lavado esse carro era pelo menos umas duas cantareiras. Nossa, cara, que bosta! Que Peugeot ECZ linda, hein, velho? Quem diria que a Peugeot ia fazer carro tão bonito, meu Deus! E aí 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 Ride on forever Wait